Saíram novos teasers, trailers de Doutor e Sonho 2 Multiverso Loucura que nos entregam novos detalhes do filme, como por exemplo o primeiro teaser que menciona os Illuminati, o primeiro teaser que mostra os deuses, os verdadeiros deuses do universo Marvel, vamos ver isso tudo aqui, mas já se inscreve no canal se você for novo aqui para não perder os próximos vídeos, porque nós vamos assistir vários desses teasers aqui de uma vez só e já vamos comentando, analisando tudo de uma vez só, combinado, 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 combinado então, vou dar play aqui e a gente vai ver o primeiro deles, o dos Illuminati aqui, vamos embora, olha aí, imagem nova, olha, olha, olha aí, Ó, 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 os Illuminati o verão agora, várias imagens novas, 6 de maio lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil 5 de maio, né, vamos comentar já essas imagens novas, né, primeiro, Essa imagem aqui da, da América Chaves, olha só, isso é uma das coisas, caraca, caraca, isso aqui eu acertei numa das primeiras análises dos teasers que eu mencionei aqui, Que essa luz, essa claridade no rosto do Doutor Estranho, parecia muito a claridade do Portal da América Chaves, e olha aqui, se esse teaser for, não estiver mentindo pra gente, é realmente isso, ó, É o Portal da América Chaves aqui, realmente que tá, é, com essa claridade no Doutor Estranho, mas olha, estão aqui no Carmatage, América Chaves abriu um portal aqui, é, no Carmatage, e o Doutor Estranho fugiu, isso aqui provavelmente, se a gente for conectar os pontos, É, é aquele momento que o Carmatage tava sendo atacado pela Feiticeira Escarlate, porém o Doutor Estranho com a América Chaves tá fugindo, né, Aqui, é, é estranho, né, porque olha só, a América Chaves tá aqui nessa posição, como se ela estivesse sendo incorporada ou possuída, Mas talvez, talvez seja assim que ela abra portais, né, talvez pra abrir portais, ela fique meio que nessa posição, como se ela estivesse sendo incorporada, sei lá, Talvez exija bastante energia dela pra abrir portais, é, e aí ela, ela fique dessa forma, sei lá, Não sei, é difícil, difícil prever, né, nos quadrinhos ela abre portais como, com um soco, né, com um socão, assim, Mas sei lá, talvez nesse ponto do filme aí, ela esteja com uma dificuldade pra abrir portais, sei lá, e abra portais, é, assim, né, nessa posição, Mas você vê, ela tá abrindo portais aqui dessa forma, e o Doutor Estranho vai lá, você vê, a capa dele aqui tá meio pegando fogo, né, Olha lá, quando ele foi, ó, ó, tá vendo? A capa dele aqui, tá meio pegando fogo quando ele foi pra cima. Vale dizer que esses teasers aqui, que tão saindo pertinho da estreia do filme, são os teasers que tão mais fiéis ao filme final, A como o filme vai chegar no cinema mesmo. Os primeiros teasers, os primeiros trailers que saíram, são os trailers que vão estar mais diferentes do filme na versão final. Esses aqui são os que vão estar mais parecidos com o filme na versão final. Mas enfim. Feiticeiro Escarlate aqui, abrindo um feitiço. Isso aqui seria no Carmatage, né, que é o templo lá que os feiticeiros treinam, ou seria já no final do filme, né, Seria no templo da feiticeira Escarlate, na montanha de Ondagor, segundo rumores, ó, dizem, né. Olha aqui. Isso aqui, quem acompanha o canal já tá ligado, né, essa dimensão aqui, meio como se fosse uma outra dimensão, onde está o livro dos Vichante, né. Essa é essa parada aqui no meio, é o livro dos Vichante. Nos quadrinhos, o livro dos Vichante é tipo o livro do bem, enquanto o Dark Holds, o tomo negro, né, que é o livro que a Feiticeira Escarlate tava estudando lá no final de Wandavision, é o livro do mal. Então, esse livro aqui é tipo o oposto do livro da Feiticeira Escarlate. Daí, a América Chaves aqui tá com o Doutor Estranho, mas a outra versão do Doutor Estranho, a que deve aparecer no início do filme, indo atrás desse livro aqui, o livro dos Vichante. Isso aqui deve ser bem no início do filme, né, esse Doutor Estranho aqui vai morrer, e aí depois a América Chaves vai atravessar lá e encontrar o nosso Doutor Estranho, né, o Doutor Estranho principal. Olha, ó, olha aqui, a Feiticeira Escarlate sendo presa na dimensão espelhada. Ó, espelhos em volta dela. Um momento de embate, né, um momento de confronto entre ela e o Doutor Estranho. Aqui, ó, esse é o momento em que ela estaria chegando no Carmatage, né. Isso aqui é novo, né, isso aqui é uma cena totalmente nova. É o nosso Doutor Estranho, a Christine Palmer, nesse local aqui, invocando uma parada. Isso aqui a gente já sabe o que que é, né. Esse lugar aqui é o lugar, é o Sanctum Sanctorum, do Doutor Estranho sombrio, pô. Do Doutor Estranho sinistro, que apareceu nos outros trailers. Dá pra identificar pelas velas aqui, enfim, só que tá num outro ângulo. Se a gente fosse pegar outros trailers, que mostravam o Doutor Estranho sinistro, daria pra ver bem o lugar, daria pra comparar bem. Mas esse aqui é definitivamente o Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho sinistro. Ó, mais uma imagem da Christine Palmer variante, né. Ó, uma... Essa imagem nova, dos bots do Doutor, encurrando... E aqui, ele confirma, né, porque ele fala, os Illuminati irão te ver. Engraçado que todos nós já sabíamos, né, já falávamos, pô, são os Illuminati e tal, mas não haviam falado em trailer, assim, oficialmente, que eram os Illuminati que iriam aparecer no filme. Uma nova imagem do Doutor Estranho zumbi. E só pra deixar claro, né, esse Doutor Estranho zumbi aqui é esse Doutor Estranho aqui, que vai morrer, e aí o corpo dele vai ser reanimado. Esse aqui, esse Doutor Estranho zumbi é esse Doutor Estranho ali, é o corpo desse Doutor Estranho aqui, reanimado. É isso. E aqui, ó, ah, olha aqui, esse aqui é o Sanctum Sanctorum do Doutor Estranho sinistro. E esse aqui é... É o nosso Doutor Estranho lutando contra o Doutor Estranho sinistro, ó. A magia púrpura, né, roxa, do Doutor Estranho sinistro contra o nosso Doutor Estranho. É engraçado que a Marvel tem usado consistentemente a cor roxa pra descrever magias, né, sombrias, né, magias do mal. Em WandaVision também, as magias que eram da Agatha Harkness e tal, sempre eram roxas, assim, né. Pá. Agora, vamos ver o teaser que saiu que mostram os deuses. Foi esse teaser aqui que saiu no Facebook, nas redes sociais, esse quadradinho aqui, ó. Com essa voz, essa fala, da anciã do primeiro filme. Pá. Já apareceu ali. Perdeu? Você perdeu? Não se preocupe, a gente volta. É rapidinho mesmo. E tem algumas imagens aí que são bem interessantes. Ó. Esse universo, tô repetindo, é só um de um infinito número, assim, é estranho. Vamos ver as imagens novas aqui, ó. Imagens novas, temos. Olha aqui, a América Chaves abrindo um portal com um soco. Engraçado que ela aqui tá de frente pro Wong, né. Será que aqui ela tá, tipo, treinando pra abrir portais com um soco? Não sei, né. Mas aqui já demonstra que ela vai conseguir abrir portais com um soco, sim, nesse filme, né. Legal. Eu tô achando que a gente não viu nenhum trailer, a personalidade da América Chaves, né. Ela mal abriu a boca nesses teasers. Nós vamos ver ainda, eu vou mostrar aqui uns outros teasers que saíram, em que nós vemos algumas falas dela e tal. Mas eu acho que ela tem o potencial de ser muito carismática nesse filme. Só que não mostraram ainda. Mas enfim. Aí tem aqui a ceninha deles atravessando e pá! Olha aqui essas entidades, esses rostos aqui. Tá vendo esses rostos aqui? Olhos, olhinhos aqui, olhinhos aqui, olhinhos aqui, olhos aqui. Essas entidades aqui, de duas, uma, ou são os vixantes, que são as entidades do livro dos vixantes, sabe, que são tipo os patronos dos magos supremos, né, dos feiticeiros, da ordem dos feiticeiros lá. Ou, que essa cara aqui lembra demais, o Tribunal Vivo da Marvel. E o Tribunal Vivo é muito interessante, porque o Tribunal Vivo é uma entidade dos quadrinhos da Marvel, que basicamente é tipo um ser multiversal, uma consciência multiversal, cuja função é meio que controlar ou supervisionar o multiverso e garantir que nenhum universo se torne mais poderoso que o outro, ou se sobreponha a outro. Ou seja, é garantir a estabilidade do multiverso. Essa é a função do Tribunal Vivo. Então, faria total sentido que o Tribunal Vivo aparecesse em multiverso da loucura. Faria ou não faria? Faria todo sentido. E, da mesma forma que faria sentido os vixantes aparecerem em multiverso da loucura. Porque, pô, se o livro dos vixantes vai aparecer, e aqui vale dizer que esses deuses, dá pra dizer assim, do universo Marvel, não é tipo Thor, não é tipo Kung-Chu, é outro nível de divindade, assim. É um nível de divindade, assim, tá acima de celestiais, assim. São divindades que estão, assim, além da existência de universos, vamos dizer assim. São entidades que existem para além de um universo em si. E, se o filme Doutor Estranho mostrar isso, vai ser bem interessante. Não teria um filme melhor pra abordar algo assim. Mas, eu devo dizer que, da forma que apareceu aqui, parece muito mais que, se aparecer, vai ser tipo um easter egg, né? Porque, olha só, tá aqui a América Chaves e o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho e a América Chaves, atravessando um lugar onde estão essas cabeças. Então, assim, não necessariamente eles vão interagir com essas cabeças, né? Talvez só passar por um lugar onde eles estão, onde essas cabeças estão. Mas, enfim. Aí, continuando, eles passam por esse outro lugar, que tem essas coisas de gelo, enfim. Aí, o Doutor Estranho manda a chicotada ali. Nova imagem da feiticeira escarlate. Bacana. O ongo lutando contra o gargantos. E, esse detalhe aqui, que o Doutor Estranho defensou, que vai morrer, coitado, mas, invoca essa magia aqui azul. A gente já tinha reparado que, no outro teaser que mostrou, já tinha alterado a cor do feitiço dele, né? O feitiço dele não era laranja, que nem o feitiço do Doutor Estranho padrão. Tava azul. E aí fica a questão. Caraca, mudaram todo o feitiço do Doutor Estranho defensor? Será que o Doutor Estranho defensor vai ter todas as magias dele azuis? Fica aí a curiosidade, né? O Doutor Estranho defensor tem magias azuis. Feiticeiro escarlate. Invasão do Carmatage aqui. Dá pra ver pelo Hintra aqui. Doutor Estranho no multiverso da loucura. Bom, e aí tem esse outro teaser que saiu, que tem essa tela estendida aqui, nesse cinema que tem no Leste Asiático, né? Não sei mais onde tem essa tela de cinema, que é um telão com uns lados, assim, esticados. Mas, enfim, e deu pra ver mais da lateral do trailer, né? E aqui deu pra ver a cadeira amarela do professor Xavier, confirmando uma coisa que a gente já sabia de artes vazadas, né? Que era o professor Xavier com o visual da série animada, né? Com o visual da cadeirinha lá, da cadeirinha amarela e tal. Olha aqui a arte vazada e tal. Já mostrava o professor Xavier com a cadeirinha amarela. Então, a gente já sabia que seria ex-professor Xavier em Doutor Estranho 2. Mas esse teaser aqui só confirmou isso. E daí saiu mais um trailer aqui, né? Um teaser de Doutor Estranho, que é o que mostra a América Chaves falando, né? Vamos assistir aqui rapidinho? Bem curtinho. A parte que interessa é essa aqui, é o início. Doutor Estranho conversando com a América Chaves numa pizzaria, que é algo que alguns supostos vazamentos tinham falado aí, que, pô, tá confirmado aqui, que o que? A América Chaves ia chegar em Nova York, ia rolar aquela luta com gargantos, né? Que mostra em todo o trailer, né? Essa luta com gargantos aqui. Aí ia rolar essa luta. Depois dessa luta, Doutor Estranho ia ir com a América Chaves, comia uma pizza. Porque ela tava com fome. Então, aparentemente, essa cena aqui é dessa cena deles comendo pizza. E o Doutor Estranho pergunta, você tá dizendo que você pode atravessar o multiverso? Aí ela disse, sim. Aí o Doutor Estranho e o Wong se olham assim, estranho. Tipo, como assim? Que história é essa? Aí o Doutor Estranho fala, prove. E aí, ela vai atravessar com ele o multiverso. Nós vemos eles aqui atravessando um portal e tal. Mas, enfim, aí vem as imagens novas, né? Nós temos ela aqui presa lá na sede dos Illuminati e dando um soco e abrindo um portal. Olha aqui. Tentando abrir um portal, né? Na cela. Mas, aparentemente, a cela tem algum bloqueio, sei lá, que não permitiu que o portal dela se abrisse. Olha aqui. Você viu? Começou a abrir a estrela, mas não concluiu. Caraca, os poderes dela vão ser bem daoras nesse filme, eu acho, hein? Olha só. Não concluiu. Então, ela, de fato, vai conseguir abrir portais com um soco no filme. Legal isso aí. Vai ser legal isso aí. Aí, aqui, eles atravessando, ó. De novo, a cena do... Das divindades, ó. Tribunal vivo ou os vixantes. Eles atravessando aqui. E, aqui, é o momento que eles estão atravessando o portal pra aquela realidade toda perfeita, ó. Arco-íris aqui no céu. Aí, tem uns matinhos aqui, ó. Ó. E o Dr. Stein, ó, caraca, onde é que nós estamos? Não tem uns trailers que mostram ele chegando, o Dr. Stein olhando, assim, pra um lugar que tem uns prédios cheios de matinho e tal, como se fosse uma realidade toda utópica, onde tudo deu certo? Aparentemente, é aqui que eles estão chegando, aqui, nesse momento. E aí, tem uma outra versão desse mesmo comercial, aqui, que mostra só umas ceninhas novas. Só dá play aqui. Você não tá ligado de nada, Dr. Estranho. Só umas ceninhas novas. Aqui vai repetir, né? Vai começar a repetir o... O comercial. Mas, enfim, aí eles... Eles estão comendo aqui na... Na pizzaria. E aí, começa... Eles começam a viajar e tem só algumas ceninhas novas. Aqui, ó, a América Chaves fala pra ele que ele não sabe nada do multiverso, né? Provavelmente. E vai ser interessante ver esse choque de realidade no Dr. Estranho, eu acho, né? Porque ele tem um comportamento tanto quanto arrogante, né? Por ele manjar pra caramba dos feitiços e de tudo mais. Mas do multiverso, ele não manja muito. E a América Chaves manja bastante de multiverso, né? Porque ela pode atravessar o multiverso. Então, vai ser interessante ver essa dinâmica aí. E aqui é uma cena nova também, que ele pergunta... Qual é a regra número dois? Mas... Mas a gente não pega o contexto inteiro dessa... Que regra número dois? E tem outra coisa interessante dessa interação aqui, porque... A América Chaves já conhece o Dr. Estranho. Ela conhece outras ações do Dr. Estranho. Mas o Dr. Estranho nunca viu a América Chaves na vida. Então, vai ser interessante ver esse primeiro encontro dos dois aqui também. Caraca, eu tô muito ansioso pra esse filme. Já comenta aqui o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado. Peço, acompanhe a Fenomenal. Eu sou Miguel Loque e a gente se vê na próxima. E, já queira dizer isso... Obrigado.